Vamos lá, vamos falar do Náutico a partir de agora, elenco alvirrubro que volta aos trabalhos na tarde desta sexta-feira no CT Wilson Campos. Será a última movimentação do Náutico em solo pernambucano, porque amanhã pela manhã a delegação alvirrubra segue para Belém, onde terá a partida no domingo, às quatro horas, diante do Paissandu na Curuzu. Inclusive hoje à tarde, até mesmo para apaziguar os ânimos, para mostrar que o Náutico tem um novo capitão, que é um novo líder, Vitor Ferraz é quem vai dar a coletiva de imprensa. É só você ter um pouquinho de interpretação para você entender o porquê, até da própria assessoria de comunicação já ter divulgado que Vitor Ferraz vai ser o homem entrevistado hoje à tarde. A gente viu a reunião que aconteceu nesta última quinta-feira, à tarde, com a presença do executivo de futebol Gustavo Cartacho, com o técnico Fernando Marchiori, com o presidente Diogenes Braga e o volante Souza. Chegaram ao entendimento, nem Marchiori sai, nem Souza sai. Souza foi multado, assim como o Matheus Carvalho, por conta daquela publicação, de uma página extra-oficial, que ele acabou curtindo. Na publicação, críticas ao técnico Fernando Marchiori. E Souza também foi multado, mas será reintegrado ao elenco alvirrubra. A expectativa é que participe normalmente do treinamento desta tarde no CT. E siga com a delegação para Belém, no começo da manhã deste sábado. Então, esses serão os caminhos a serem traçados pelo Náutico. É passar panos quentes nessa situação bem embaraçosa que envolveu o técnico e um dos seus principais jogadores do plantel. Náutico não vai encontrar pela frente um adversário nefrágil. Do outro lado terá um Paissandu, muito bem treinado pelo técnico Hélio dos Anjos, que conhece muito bem a equipe alvirrubra. Muitos são as peças também da diretoria do Paissandu, que já foram do Náutico, como por exemplo, o executivo de futebol Ari Barros. E até pelas informações ontem do Diário Online do Pará, mais de 11 mil ingressos já foram vendidos para o jogo entre Paissandu e Náutico. Só para você ter uma ideia, a capacidade público da Curuzu em Belém é de 16 mil e 200. Mais de 11 mil já foram vendidos. Hoje ainda é sexta-feira. Os ingressos promocionais tiveram suas vendas encerradas nesta última quinta. E agora os ingressos ganham um acréscimo de preço. Inclusive estava observando, 100 reais as cadeiras e 40 reais a arquibancada normal do estádio da Curuzu. Mas mesmo assim a expectativa é que o torcedor do Papão possa comprar os bilhetes restantes para que possa fazer a festa nesse confronto, que pode marcar de vez a entrada do Paissandu dentro do G8. Nesse momento o Paissandu é o oitavo colocado. Mas uma vitória pode credenciar o Papão a uma classificação de forma antecipada, porque diferentemente do Náutico, que faz duas partidas em sequência como visitante, a equipe do Paissandu terá duas partidas como mandante. Jogo contra o Náutico neste final de semana e no próximo final de semana a partida diante do Pouso Alegre. Alguns dos jogadores do Náutico que são velhos conhecidos do Papão. Até também na matéria bem publicada pelo Diário Online, eles falando do zagueiro Denilson, hoje titular da equipe, o goleiro recém-contratado Gabriel Leite, que também foi goleiro do Paissandu, e um dos atletas que não estão à disposição do técnico Fernando Marchiori, que é o caso do Diego Matos. Diego Matos foi jogador do Paissandu nas duas últimas temporadas, desde aquele jogo contra o Amazonas, uma lesão nas suas vértebras que acabou o afastando das atividades dentro do clube, que ele não teve mais partidas oficiais em sua passagem pelo Náutico. Queria muito que a escalação do Náutico fosse essa para a partida diante do Paissandu. Um Náutico, quem sabe, até com três volantes, com dois volantes com mais qualidade no passe, e a presença de Jean Mangabeira como um homem da contenção à frente da defesa. E lá na frente, a liberdade para Berguinho, a liberdade para povo ligeiro, a liberdade para Jean. Um Náutico que poderia ser armado com Wagner, Vitor Ferraz, Denilson Richardson e Renan Siqueira, Jean Mangabeira, Elton e Souza. Eu não descarto a titularidade de Souza em momento algum. Berguinho, Vileiro e Jean. Esse time praticamente formando aquela chamada Árvore de Natal. Um volante mais com tensão, dois de saída e três atacantes com chegadas mais perigosas ao ataque. Não sei se o Náutico vai ter esse comportamento, até porque a gente sabe que a postura de Fernando Marchiori é de sempre alterar a sua equipe de acordo com o adversário. O único desfalque que a gente já havia destacado aqui ao longo da semana por parte da equipe paraense é o do zagueiro Jaci Maranhão. Está fora, mas o restante da equipe de Hélio dos Anjos deve ser mantido. Olho no atacante Mário Sérgio, um dos principais nomes do Paysandu nesta temporada. Jogador que teve muito destaque em temporadas anteriores com a camisa do Fluminense do Piauí. E no Papão também é um dos principais nomes. Paysandu muito estrelado, com aquele Robinho, ex-Palmeiras, ex-Cruzeiro. Um equipe que recentemente perdeu o Nino Paraíba. Assim como no caso do Igor Cariúz no esporte, também foi envolvido aí, supostamente envolvido e acabou sendo penalizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva com 480 dias de punição. Não está à disposição para esse jogo deste domingo. Então é um Paysandu que, por peças, tem nomes que podem decidir a partida a qualquer momento. Mas vai fazer, sem dúvida alguma, um jogo equilibrado contra o Náutico que precisa se reafirmar dentro da competição. Nos últimos seis jogos, duas vitórias, quatro empates. Embora essa invencibilidade, mais um futebol que o torcedor começa a questionar da equipe Alvi Rubra se de fato o Náutico consegue essa vaga entre os oito para disputar o quadrangular decisivo da competição. E quem fala sobre o adversário é o volante Elton. Falando um pouquinho sobre essa equipe do Paysandu. Elton que ganhou essa titularidade na última partida diante do CSA. Falando aqui conosco dentro do nosso giro esportivo. Pois é, por isso que eu falo que vai ser um grande jogo. Vai ser uma final. É os dois brigando ali pela vaga, né? E eles vão encher. A torcida deles vão ir para o estádio. Vão encher, vão apoiar do começo ao fim também. Eu sei que vai... Por isso que eu falei que vai ser uma final. Ser tratada como uma final. O treinador deles conhece muito bem esse lado aqui. Sabe como poder segurar, amarrar o jogo. Aonde querer tirar vantagem. Só que a gente também vai ter nossas armas. A gente se apresentou hoje. Vamos fazer nossa semana. Tudo focado neles. Tudo para esse próximo jogo. Mas é treinar muito. É melhorar o que a gente errou no jogo passado. É melhorar ainda mais o que a gente fez de bom no jogo passado. Pegar as coisas boas. Porque teve muitas coisas boas. E as coisas ruins, melhorar. Porque é assim que a gente vai minimizar os erros. E vamos conseguir os três pontos fora de casa. Que é o que a gente precisa.